Tô gripada, gente, aqui tá tão frio, tão frio, minha mão tá tão gelada, tão gelada, vocês não tem noção, tá tudo fechado, mas tá frio, frio, ui, deixa eu ver quantos graus, gente, de madrugada, vai dar a sensação térmica de 7 graus, meu Deus, essa é de Santa Catarina, Nossa, eu só quero deitar na cama e pôr uma série, Sintonia, aqui só consegui ver um episódio e meio até agora, Eu tenho cara de sortada, eu acordei pouco tempo, ai, coisa boa, eu passei o dia no shopping caminhando, é muito, shopping é cansativo, né, nossa, ficar andando, 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 Obrigada, Henrique, Nossa, eu não consigo, eu só, eu comprei dois livros, gente, eu comprei um livro tão bonito, querendo ver, não vou tirar porque tá, tá muito, mas é bem bonito, acreditem em mim, eu comprei esse, que foi caro, não tem rapadura, e foi caro, Tudo bem, tudo bem, ai, filhinho, não consigo estar solteira, não é isso, eu estou, ai, também tá frio, ai, foda, 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 tá muito frio, tá muito, muito, A gente tá muito, sério, véi, Ai, essa mudança brusca, de tempo, deixa a gente assim, ruimzinho, Boa noite, boa noite, eu, eu vou abrir live a meia de manhã, no caso, bem-vindo, como você tá, eu vou tentar, ai, queria estar debaixo da deda, eu vou tentar fazer live a meia de manhã, se der, Frio melhor que calor, eu também prefiro frio, mas eu acho que é bom frio quando você tem uma preparação frio, sabe, tipo assim, você tem aquecedor pra tomar banho, etc, Como se sente? Feliz, porém cansado, eu comprei uma calça jeans que eu amei, eu achei muito linda, Eu tô feliz com a minha aquisição de calça jeans, e eu comprei dois livros que eu tô querendo ler logo, então eu tô feliz, Qual o nome deles? Deles quem? Dos livros? É, uma é Mulheres que Correm com Lobos, assim, depois que eu fui ver as críticas do livro na internet, depois de comprar, eu me arrependo um pouco, mas... E uma outra é da Clarice, a maçã no escuro. Aquele eu comprei porque eu achei ele muito bonito, tava absurdo, tipo, eu vou mostrar ai, ele tava muito barato pelo... Gente, eu paguei nesse aqui, mais caro do que eu paguei nesse aqui, e esse é capa mole. E olha, olhem essa, olhem esse livro, gente. Olhem que coisa mais linda. Cinquenta reais. Gente, olhem isso. Olha, olha que obra de arte. Obrigada. Gente, sério, eu achei esse livro maravilhoso. Sério, é muito lindo, mas lindo. É livro de ter ciúme mesmo, sabe? Lindo. Só que aí eu fui ver as críticas da internet, e as pessoas não gostam muito, quer dizer, tem gente que... É 8h80, então o pessoal paga pau pra esse livro, ou tipo, escolheu uma. Então... Vamos ver a minha opinião. Eu acho que eu vou... Que eu vou... Vou não gostar. Porque eu sou bem... Tá acompanhando alguma série? Eu comecei sintonia... Aquela série brasileira... Porque eu fui fazer aquele tiktok do áudio, sabe? Daí eu... Eu comecei a assistir, eu gostei muito, gente. Só que eu não tô com tempo pra... Pra assistir. Só assistir um episódio e meio, mas eu gostei. Thiago, obrigada pela rosa. Mas eu gostei, assim. Cara, eu também não gosto de série brasileira, mas sério, eu gostei dela. Eu achei muito... Como se diz... Intrigante. Você fica querendo saber o que vai acontecer, sabe? Envolvente. Um carro? Eu não conheço o carro. Eu não sei. Oi, Manoel. Oi, Claudio. Obrigada, Andy. Boa noite. Eu quero comer. Boa noite. Apa? Você vai comer? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pura noite. Boa noite. Cachorro? O que? A casa do dragão, não, o que é isso? Você é uma série? Oi, tudo bem? Uma série derivada. Eu nunca vi nenhum dos dois. Eu sou bem chata por essa série. Bem chata. Por isso que eu fiquei surpresa de eu gostar de sintonia. Porque geralmente eu desisto bem fácil, sabe? É que eu tenho dificuldade para prestar atenção. Eu não consigo ficar muito tempo. Se não for uma coisa muito envolvente, sabe? Se tiver muita enrolação, eu não me distraio aí. Ai, Maria, a gente até é insuportável ficar escutando meu fundamento. Tchau. 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 Tchau.